Fala aí pessoal, pra mais um vídeo do Detonado 102 Dalmatais E a fase de hoje é Headmaster É a fase do labirinto, essa fase é muito chata e muito longa Eu acho que esse vídeo vai ficar longo Estou prevendo já isto E vamos lá que esse cachorro tá feliz da vida, rapaz Eu gosto quando tu tá assim meu filho, vamos lá, vamos começar a fase Ó o macaquinho da primeira fase aqui, voou já Ele gosta de voar nas estrelas, esse macaco Porque ele é voador Lindo, lindo, lindo voador Vamos lá, vamos seguir Com R bem finito no final Olha só o cara do tambor Esse cara tá tocando o tambor bonito aí Olha só, olha só Pegou mais um osso, mais um Quatro Eu vou vir pra cá Olha o macaco que gosta de voar nas estrelas aqui Tem outro dele aí meu Deus do céu É invasão dos macacos Olha só, voou de novo Tem aquele chato ali também do tanque Olha o tanque bonito vindo aí Olha o tiroteiro que ele tá mandando em cima de mim Mas ele não acerta eu Ele não consegue me acertar Olha só esse R Tá lindo no final Vamos entrar aqui dentro pra ver o que que tem aqui dentro Vamos lá, vamos lá Tem um cachorro Meu Deus, como que o cara foi parar aqui dentro E aí cara, tô tocando tambor de novo? Tá? Ele tá explicando que isso aqui vai servir pra mut... Pra fazer pra ele se mexer E pedir pros outros lados da fase E olha o cara aqui tocando Jogando um negócio de... Jogando acima de mim esse tanque aqui Desgraçado, ele me tirou Me tirou sangue Eu acho que tem coisa atrás Eu acho que tem coisa atrás Olha o que que eu falei Eu voou longe ainda por cima Se ferrou eu voou longe Você é um super puffy Super puffy Tá, beleza Corre, corre, corre Na vida nem tudo tem que correr Olha só a jogada de gênio Olha só a jogada de gênio Olha o macaco que gosta de ir pras estrelas Já foi pra lá Já foi pro espaço Deixa eu ver se tem mais algum Você deixou isso atrás Pô cara, tá difícil tirar o chão? Não Deixa eu não Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, pessoal Voa, voa Voa Epa Vê se voou mais longe ainda Aqui ele tá falando uma parada bonita Que que é o seguinte Que aqui tem um mapa da fase Vocês, vocês estão naquele ponto vermelho Que está piscando ali A entrada da fase aquele negócio A seta verde ali E a saída é aquele x ali Que você tem que achar lá Olha como a fase é longa Eu acho bonito Dezessete Já cheguei a dezessete ainda bem Agora não tem mais nada pra ela Tem que voltar E fazer a parada bonita lá E fazer a parada bonita lá de girar a parede Corre, corre Temos que correr Temos que correr Temos que correr Pra viver Pra viver Pra viver Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Virou Opa Aqui é aquele negócio chato Deixa eu ver Melhor vir pra cá primeiro Depois vamos pra aquela parte Olha Ah não Esse bicho aqui não Do Big Bang Vem cá Vem cá Vem cá Isso Morreu O que existem pra cá Opa Que que é isso? Parece um relógio Vai Pior que é um relógio mesmo Caramba Hehe Eu vejo você depois Vejo você depois . Ah bom, beleza, beleza Vai embora, vai embora . Vamos lá, vamos correr. Pula, 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 pula. Vamos pra cá. Tem essa coisa chata aí dessa bola aí. Ela vai voltar, ela vai voltar. Tá voltando. Passou. Entra aqui. Pra cá, vira, que bonito. Toma! Ele pensou que ia tirar sangue, meu. Aqui, se eu não me engano, o Pedro Luiz falou que tem um osso aqui. Ele é o fã de GTA. Ele é o fã de GTA, fã de Zendor Talma. Vocês conhecem o jogo bem pra caramba. Aqui tem a lente da comida, né? Um cachorro quente lindo. Cadê? Acho que é por aqui. Ó, o que que eu falei? Falei que ele conhece o jogo bem pra caramba? Aí. E aqui, vamos ver o mapa. Nós estamos naquele ponto vermelho que está piscando ali. Tá vendo? Gira, 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 câmera. Gira, 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 gira tudo. Vamos lá, bem bonito. Pra esquerda e pra direita. Vamos gritar. Bem bonito. Tu pra esquerda e pra direita. Tum, 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 tum. Ih, aê? Tu tá aqui de novo, cara? O tanque tá voando. Filha! Tu é o filha, meu filho. Olha só. Meteu no fundo da rede. Meteu no fundo da rede. Meteu no fundo da rede. É 5 a 0. Eu não sei o que que eu tô falando. Só sei que eu tô doidão. É 5 a 0. Vem aqui. Morre! Vou pra cá. Pra mim voltar ali. Eu conheço essa... Apesar dela descer longa, eu conheço mais ou menos. Aqui vai fazer eu voltar pra ali, ó. Quer ver? Mas eu tinha que vir aqui pra matar esse macaco aqui. E esse aí? Vamos voar a estrela! Caraca! Esse voou longe, meu filho. Esse voou longe pra caramba. Viu? Voltei pro mesmo lugar. Agora eu vou pra ali. Agora eu vou pra cá. E agora? Pra onde que eu vou? Vamos voar. Caramba! E agora? Pra onde que eu vou? Tem coisa atrás. Tem coisa atrás. Vocês já devem ter. Olha só! E o mapa do jogo. O mapa da fase, aliás. Estou ali. Eita, ferro! Naquele lugar, aliás. O vermelho que está piscando no mapa. Aqui deve ter um negócio de girar. Depois eu tenho que girar essa parada aqui pra ir pros outros lugares da fase. E aí, cara, que toca o tambor bonito! Tá na viagem, na viagem, na viagem, na viagem, na da da. O cara viaja pra caramba esse cara aí. Deixa eu aqui. Primeiro. Entra aí. O cara pode estar vindo atrás, hein? O cara pode estar vindo atrás, hein? Tem um cachorro ali, mas deixa o negócio passar. Deixa o negócio passar. Que ele vai voltar ali, aí fica mais seguro pra mim ir pra lá. Passa, meu filho. Vai passando. Deixa eu ver pra cá não tem mais nada não. Vamos correr, 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 vamos correr. VAMOS CORRENDO NU TUTU NUNUNA NÁ Epa, ele vai voltar Epa, chegou o quebra-cabeça lindo Primeiro eu vou pegar os ossos Para depois montar o quebra-cabeça Pega esse osso VAMOS LÁ VAMOS MUNTAR ESSA PARADA Deixa eu lembrar Quem que acha que é isso Certinho Eu tô apertando a bola Desculpa aí Tô apertando a bola e o negócio não vai Está bonito fervendo, bonito fervendo É a Cruella que tá ali no quebra-cabeça Quanto, agora que eu chego a encaixar aqui Pronto, abriu uma passagem secreta Eu vou vir pra cá primeiro Caramba, hein Não vou vir pra cá aqui Que isso aqui não vai dar em nada Aquele negócio ali Eu vou vir aqui Vou vir aqui Vamos mapa aqui Estamos perto do final Do saída do jogo Saída da fase Só que eu não vou sair agora Só que eu não vou sair agora A saída tá ali em cima O 102 tá ali em cima Não peguei ali O 102 ali em cima Tá faltando mais um cachorro Aqui só vai pegar esses ossos lindos Do tutu Do papai Cara, esse cara serve tira-sangue meu Que raiva Vamos entrar Mergulhar bonito aqui Eu acho que Que vai voltar lá Aquele negócio lá Do quebra-cabeça Não falei? Agora vamos lá Eu tenho que girar aquela parada bonita lá Vamos correndo do tutu Vamos girar essa parada Olha o gira-gira-gira Opa Ah não Tu Tu aqui meu Sai Agora tu não me tirou sangue Passe-passe que o negócio me tirou Vem pra cá rapaz Oh não tem nada aqui Oh não tem nada aqui Aqui só tem um som do eixo bonito Não tem nada aqui Hashtag chateado Opa Aqui pra fazer a parada Gira lá Temos que ir pra lá Temos que ir pra lá agora Gira-gira-gira-gira-gira-gira-girou Deixa eu lembrar Pra onde que é Acho que é pra cá Sim Pra cá Viu Aqui que é o novo caminho Ó o mapa Estou naquele pedaço ali bonito Pô Aqui não tem nada Ó o que tem isso aqui Ai meu Deus do céu Eu nem vi essa parada Atrás de mim Entra aí Pô Pô Tem mais uma parada Pra girar aqui Eita Você me jogou longe Aqui só tem um Um mapa Com nada aqui Será que tem algum Não Acho que só tem um terrado Lá aqui Não tem terrado aqui Opa Vida Já vi atrás do negócio O cara jogando Aquelas coisas Ó Esse tanque chato Sai Gente Eu acho que ele atire E eu peguei o último cachorro Aqui não tem nada Vamos entrar no túnel Subterrâneo aqui Gira 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 Corre 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 Opa Chegamos no caminho Maneiro Estou Estou ouvindo Estou ouvindo o barulho De algum Dirigível Atrás de mim Tenho certeza que aqui é dirigível Do Big Bang A fase do Big Bang Naquilo aparece Ó O que que eu falei Ah Morreu Pega meu filho Tu tá passando por cima Do 92 ossos 92 ossos 92 92 92 92 92 92 92 Olha só Olha o domínio Cachorro lindo Esse cachorro do centro Não Até Maiado Nanananananananana Mano Vou pra onde Vou pra onde Vou pra cá Não Já vim Só bem Como foi Depois de volta Eu tenho que passar pra lá Vou girar Foi pra cá Logo Depois eu vou pra lá Pra ninguém Tem que voltar Já pra lá Aí a parada Fica banera Pra mim Opa Tu tá aqui Cara Se dirigível De novo Aqui Matei Que lindo Poxa Poxa Tu tá de saca Com a minha Cara Ah E começou Começou Ou na fase Ossos Ossos E já E já Peguei Todos os cachorros Então Isso quer dizer Vamos voltar Para o final Da fase Eu acho Eu acho que não tem Eu acho que não tem nada Não Não tem nada Vamos lá Vamos Tomar cuidado Que o negócio Vai passar Aqui Daqui a pouco Ai meu filho Quase que o negócio Me bate De novo Me bate em mim Pra fazer É chata Pra caramba Tem coisa Pra caramba Pra fazer Eu acho Que eu consegui Fazer o menos Tempo Possível Que eu consigo Acho que pra cá Não é pra cá Eu sou Tô me Confundindo Vamos Que é pra lá Corre lindo Corre Vai correndo Vai correndo Pra chegar lá Olha o quebra-cabeça Bonito Aqui Vou entrar Na passagem Espacial Que liberou Quando montei Esse quebra-cabeça Bonito Subi na passarela Do chuchu E vamos Pro 102 Da montagem No No Oh Que sonho Tá com sonho Tá com tédio Meu filho Vai fazer Alguma coisa Vai brincar Vai fazer Uma coisa Que se divirta Cara E a próxima fase É D Viu Mano A manção Da Cruella Tá brincando Tá brincando Esconde 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 Vem cá Tô escondido Tá escondido Nada Eu tô te vendo No cara Vamos lá Quebra-cabeças Lindos Quebra-cabeças E tu tá com raiva De que Meu filho Eu não fiz Nada Pra você Ficar com raiva De mim Bem pessoal Vocês não perceberam Falta só a fase Deve humano Toy Factor E a Cruella Quatro Aí Que que acontece Termina O jogo O jogo Nós zeramos O jogo Falta então Três vídeos Para acabar O detonado E lembrando Ah Depois que acabar O detonado O Cento e dois Dálmatas Eu vou fazer Vídeo extras Do Cento e dois Dálmatas Que o Pedro Luiz pediu Pra me fazer Que vai ser Dos minigames Do jogo O primeiro minigame Que eu vou fazer É do Golf Minigolf Então bem pessoal Se o vídeo Ficar por aqui Obrigado Vou assistir E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau Pessoal